O dia foi de muito trabalho para as equipes da Comurq. Os trabalhos de limpeza só começaram depois que o jornalismo da Record TV Goiás mostrou a situação de abandono do cemitério-parque. Gente, isso aqui é um corredor entre vários túmulos. São cerca de 262 mil túmulos. Olha isso! Não dá pra andar. O secretário de Assistência Social de Goiânia esteve no cemitério acompanhando o trabalho de limpeza. Segundo ele, o mato alto é por causa do período de chuva. Essa é uma situação muito comum nesse final do ano porque aqui o mato cresce de uma forma muito rápida e eu acompanhei esse processo pessoalmente. Todo dia que eu vim aqui o mato já tinha crescido um tanto. Ainda segundo o secretário, o problema é que nenhuma empresa quer fazer o trabalho de limpeza quando fica sabendo que é um cemitério. Essa foi realmente uma surpresa que eu tive ao tentar negociar com determinada empresa e o sócio falar que não toparia fazer aqui o serviço porque se tratar é de cemitério. O cemitério-parque é o maior dos quatro cemitérios municipais da capital. Ele tem cerca de 300 mil metros quadrados. Segundo a SEMAS, o trabalho de limpeza, que conta com 51 homens, deve durar cerca de 10 dias. Segundo o secretário, já existe um projeto para melhorar a segurança dos cemitérios municipais aqui da capital. No cemitério-parque, por exemplo, um muro que tem aproximadamente um metro e meio de altura será erguido a uma altura suficiente que evite a entrada de vândalos. Guardas motorizados serão contratados e câmeras de segurança serão instaladas. A população aprovou o trabalho de limpeza no cemitério-parque. O tumo da minha filha está bem ali, ó. Pago caro por aquilo ali. No matão desse, você chega e tem que estar procurando? Pelo amor de Deus! Agora hoje já melhorou a aparência. É uma melhorada. Eu quero vir aqui domingo, quero que lá esteja tudo limpinho.